Eu falei para a produção comprar um monte de caramuru 12 por 1, velho Vamp. O time que ganhar... Mas não sei se vai rolar, né? Mas não seria legal? Opa! Pode soltar balão no México, Apocão? Porra, um balão com uma bandeirão do time que te querem ganhar? F, Apocão. F, Elps. Não, não é, Apocão. É que é uma pergunta que eu acho que não, velho. Ué, se as leis de cada estado dos Estados Unidos mudam... É, sim, é, sim. Se puder lá, beleza. Mas se não puder, não vão fazer, né, galera? Tá. Jacaré. Eu já vi balão no México. Aí, ó. Estão falando que tem festival. E alguns mais malvados falando que a gente soltou o BT por lá também. 4x2? Se soltar balão fosse crime no México, eu já estaria respondendo por processo. Então é melhor, velho. É melhor aí, ó. A Imperial vem pro 12x3. Mais um round, velho. Quando você menos imagina, a Imperial já tá com 12, velho. Já tá...